Música Gordon e Thomas bufavam juntos a caminho de casa O dia tinha sido Música Gordon e Thomas Thomas bufavam juntos a caminho de casa O dia tinha sido Cheio de novidades Primeiro Thomas tinha caçoado de Gordon Por causa da vez em que ele tinha caído Num buraco Depois Thomas tinha caído numa mina E Gordon ajudara no resgate Não se esqueça Thomas Disse Gordon solenemente Uma mão lava a outra Você me ajuda E eu ajudo você Não vou esquecer Replicou Thomas Eu só espero que Sir Topanhat Perdoe a gente logo De repente Quando os dois trenzinhos Entraram em suas garagens Para todo canto que olhavam Viam latas de tinta e gente pintando Pela minha caldeira fria Disse Thomas O que está acontecendo? Shhh Sussurrou Percy Sir Topanhat vai falar Senhoras Senhores e três É com muita honra Que venho informar a todos Que sua majestade A rainha está vindo nos visitar Agora Podem seguir com os preparativos Os trenzinhos ficaram imaginando Quem iria puxar o trem real Estou velho demais Para puxar trens importantes Disse Edward triste Eu estou em desgraça Suspirou Gordon melancólico Mas lógico que ele vai me escolher Gabou-se James Você? Bufou Henry bravo Você nem consegue subir morros direito Ele vai pedir a mim Para puxar o trem E eu vou ganhar uma nova pintura Então começou a chover O foguista e o maquinista de Henry Cobriram bem a cabine Para poderem se manter secos Um pintor estava em cima De uma escada Fora da visão de ambos A fumaça de Henry Subiu bem alto Atrapalhando a visão dele E lá se foi o pintor contigo Tchau E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.